Salve, Nação Santástica! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal HBSantosTV. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Desta forma, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Cada vez mais santistas vão estar conhecendo o nosso trabalho aqui no YouTube. E eu gostaria de falar de dois jogadores em especial. Primeiramente, nós vamos falar do Gabriel Pirani. O Gabriel Pirani tem sido um jogador muito importante no nosso meio campo. Hoje, ele tem realmente o Sanches como sombra. Apesar de achar que o Sanches pode jogar ao lado do Gabriel Pirani. Não sei se você tem a mesma opinião que eu. Eu acho que isso ajudaria muito no crescimento do futebol do Gabriel Pirani. que é um meio campista bem dinâmico na minha humilde opinião. E acho também que o Sanches deve estar entrando de titular no próximo jogo do Santos contra o Bragantino. Já na Sul-Americana, eu não sei se o Diniz pode estar colocando o mesmo time que entrou no jogo contra o Palmeiras. O Santos jogou bem contra o Palmeiras, na minha opinião. Não pecou porque, infelizmente, perde a posse da bola muito fácil. Talvez esse seja um dos problemas que o Diniz tenha que resolver antes da partida contra o Independiente. Porque ontem, na conversa que nós tivemos com o José Navales, ele falou que o Independiente vai vir, provavelmente, para deixar o Santos jogar. Vai entregar a bola e vai falar assim, Olha, Santos, a bola está aqui. Vamos ver o que você consegue fazer. E tentar jogar aí no contra-ataque, nos erros do Santos. Então, o Diniz tem que ficar muito esperto, porque nós vimos no jogo contra o Palmeiras que nós perdemos a bola, nós entregamos a bola fácil demais para o nosso adversário. E voltando a falar do Gabriel Pirani, eu vou trazer números aqui para vocês. Nas 21 partidas seguidas como titular, tem dois gols, 2 assistências, 25 passes decisivos, 29 chutes, 15 no gol, 66 bolas recuperadas, 29 desarmes. O Sofá Score, ele deu uma nota aqui de 6,8 para o Gabriel Pirani. Eu também daria uma nota aí aproximada a 7, 7,5, por que não 7,5? Afinal de contas, o Gabriel Pirani, ele tem evoluído bastante. E nós temos que frisar também, que essa evolução do Gabriel Pirani, ela passa pela cobrança do Fernando Diniz. Talvez o Gabriel Pirani seja o jogador mais cobrado por Fernando Diniz, ali na beira do campo. Eu acho que tem dedo sim do Fernando Diniz, esta melhora do Gabriel Pirani. Goste você ou não. E como eu falei para vocês agora há pouco, com a entrada do Sanches, o futebol do Gabriel Pirani pode melhorar cada vez mais, na minha humilde opinião. Voltando para a entrevista de ontem com o Josa Navales, o Josa Navales nos revelou muita coisa do Independiente. Se o Diniz assistiu a esta live, ele aprendeu muito sobre o Independiente. Se você não assistiu, eu vou deixar um card aqui, para que você possa estar assistindo a live que nós fizemos com o Josa Navales. Bom, e o outro jogador que eu gostaria de falar com vocês, é sobre o Palha. O Palha já retornou, já está treinando com o nosso elenco. É um jogador que para mim chega com status de titularidade, se ele vai ser o titular, eu não sei. É um jogador que saiu desacreditado do Santos, que hoje chega como uma esperança para a nossa zaga. Afinal de contas, nós perdemos os nossos principais pilares ali na posição. Primeiramente foi o Lucas Veríssimo, e segundo o Luan Pérez, que saiu e já se apresentou lá no Olympique de Marcelo, o time de São Paulo. Será que seria interessante o Santos ir ao mercado atrás de um zagueiro? Bom, o Ricardo de Olho eu acho que é interessante, mas contratar um zagueiro agora eu acho que não seria tão interessante assim, porque financeiramente falando, o Santos não está bem, na minha opinião. Mas se você tem uma opinião contrária à minha, deixe nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí deste vídeo. Amanhã estaremos de volta para falar um pouco mais aí de Santos. Hoje nós não vamos fazer a live, mas amanhã estaremos de volta aí com uma live, com a participação do Quarteto Santástico. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.